Música Cidade Itaberaba Presidente, Valdevino Silva Fischer Vice-presidente, Thelma dos Santos Araújo Regente, Fábio Jesus de Souza Mó, Carlos Almeida Coreógrafo, Carlos Almeida A mensagem é FAMENTE apresenta mudança de hábito Então com vocês FAMENTE, Fanfarra Legislativo, Escola Novo Tempo Em julgamento FAMENTE, FAMENTE FAMENTE, FAMENTE, FAMENTE FAMENTE, FAMENTE FAMENTE, 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 FAMENTE, FAMENTE Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Esta foi a Fadente Pamparra Estudativo Escola Novo Tempo. Vamos aplaudir! Obrigado por assistir.